Oi gente, tudo bem? A nossa culinária de hoje é lasanha feita com espaguete. Antes, já peço para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Em uma panela com aproximadamente 2 litros de água, adicione uma colher de chá de sal e um fio de óleo. Ligue o fogo e espere a água ferver. Assim que começar a ferver, adicione 400 gramas de macarrão espaguete. Deixe cozinhar mexendo de vez em quando ou até que o macarrão fique macio. Escorra toda a água do macarrão. Em outra panela, adicione um sachê de molho de tomate, uma caixinha de ketchup e uma caixinha de creme de leite. Misture bem. Já está pronto o molho da lasanha. Fica assim, não é necessário adicionar sal. Com o refratário, adicione uma porção do molho e espalhe. Coloque uma camada do macarrão. Recheio. Eu coloquei esse recheio de frango desfiado que fica uma delícia, mas você pode colocar o recheio da sua preferência. E uma camada de queijo mussarela. Adicione mais uma camada do macarrão. E mais uma camada do molho. Coloque mais uma camada do frango desfiado. De queijo. O restante do macarrão. Finalize adicionando o restante do molho. Do queijo mussarela. E orégano a gosto. Leve ao forno por 15 a 20 minutos ou até que o queijo derreta. Esse é o resultado da nossa receita de lasanha feita com macarrão espaguete. É muito, muito fácil de fazer e fica uma delícia. Espero que tenham gostado. Se gostou da receita, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.